Um monte de gente da Escola Austríaca de Economia, eu tô falando isso aqui, eu tô falando também porque o Peter Schiff tá falando isso muito, dizem que os Estados Unidos tá indo rumo a um lugar muito ruim economicamente, possivelmente uma recessão esse ano ou ano que vem. Tem vários dados que aí os investidores americanos, o Banco Central, o governo, falam que tá tudo bem, mas tem dados que indicam o contrário, depende dos dados que você olha. Uma coisa que eles falam é, não, mas o desemprego tá muito baixo, o desemprego tá em 5%, poxa, como é que a gente pode estar indo pra uma crise se o desemprego está indo 5%? Primeira coisa, desemprego é depois da crise e não antes. Ninguém demite porque tem uma crise vindo, você demite porque na crise já bateu. O desemprego é a última coisa que aconteceu, veja o que aconteceu aqui no Brasil, 2014 já tinha gente falando, estamos numa situação econômica, financeira seríssima e uma crise está vindo. O desemprego tava baixo. Lá, quer dizer lá, agora, em 2016, que a gente foi ver, caramba, 11 milhões de pessoas desempregadas. Porque demorou um ano pra galera ir sendo demitida, pra coisa ir caindo. Demora um pouco pra você demitir o seu funcionário, especialmente com as leis trabalhistas no Brasil. Agora, quer ver um dado que quebra as pernas dessa ideia do desemprego? Porque o desemprego nos Estados Unidos, e como é em vários países, aqui no Brasil é um dado fraudado pra caramba também, significa pessoas que estão procurando emprego e não encontrando. Mas tem todas as pessoas que desistiram, que simplesmente não estão mais procurando emprego. Porque elas não estão afim. Ou porque elas não estão em idade, não estão mais em idade produtiva, etc. Isso é a Labor Force Participation Rate. Participação da população na força de trabalho. E ela tem a sua porcentagem, oscila e tudo mais, mas nos Estados Unidos ela chegou a bater 67%, mais ou menos meio ponto, vai, ao longo do tempo, oscila um pouquinho, nos anos 90. Que foram, aliás, a época mais produtiva dos Estados Unidos nos últimos, vai, 50 anos. Na época dos anos 90, os caras estavam falando, peraí, então a gente vai pagar a dívida dos Estados Unidos. E eles iam. Eles iam fechar a dívida dos Estados Unidos e não ter dívida. E daí os investidores, os economistas estavam pensando, poxa, como é que vai ser o mundo no que as pessoas vão investir quando não tiver título da dívida americana? O que que os Estados Unidos vão fazer com o dinheiro que está sobrando? Essa era a dúvida. Então esse foi o período mais produtivo. Agora caiu pra 62%. 62 e pouquinho. Ah, Rafael, pois é, 3, 4 pontos percentuais. 3, vai, 3 pontos percentuais. É, só que isso dá aí alguns 9 ou 10 milhões de pessoas. População dos Estados Unidos é 320 milhões de pessoas. Então você tem aí 9, 10 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho que não estão mais produzindo na economia mais produtiva do mundo. Essa é a quantidade de desempregados que a gente tem aqui no Brasil, quase, lá. Que não estão mais integrando a força de produção na economia. E pode ser o quê? Você pode falar, é gente nova, que gente que está nascendo, crianças. É, mas os Estados Unidos na verdade estão envelhecendo. Então isso na verdade são pessoas ficando mais velhas, saindo, parando de trabalhar, aposentando. Então agora precisa pagar a aposentadoria deles. Eles não estão mais trabalhando, então tem que ter a coisa deles. É despesa médica, é mais um monte de coisa, então é um custo agora. Eles não estão mais produzindo. Eles não estão mais gerando. Eles não estão mais, eles são mais empregados. Então o desemprego pode estar baixo. Mas agora o teu peso de pessoas que não trabalham, está muito mais alto. Hoje você tem, então 62% da população americana está trabalhando, 38% da população americana não está. Isso aí na ordem de 100 milhões de pessoas que não estão produzindo. Elas estão tendo que ser sustentadas. E esse número está subindo. A participação da força de trabalho cai. Ah, o desemprego está baixo. Porque muita gente desistiu. Muita gente está saindo, muita gente está aposentando, aposentando mais cedo. Ou ficando mais tempo na escola, estudando mais e mais. Tá bom, vai produzir lá na frente, mas agora não está. Então esse dado já fica estranho. Já fica de você olhar, pera. Isso quer dizer, não, pera. Então a gente está, e agora os Estados Unidos estão na menor participação da força de trabalho desde lá dos anos 70. Nunca foi tão baixo assim até lá atrás dos anos 70. Só que nos anos 70 eles não tinham uma dívida de perto de 100% do PIB. Não tinham tanto gasto federal, não estavam em um monte de guerra. Era uma situação de um país diferente. O governo era menor, tinha menos gastos, enfim. O segundo dado é a proporção de estoques para vendas. Isso você pode fazer para todos os negócios nos Estados Unidos. Tem as estatísticas que estão soltas. Está tudo lá na descrição para você ver. Mas é, quanto você tem em estoque versus o que você vende? Se você tem um milhão de estoque, num período... Você pode fazer isso para qualquer período, na verdade. Período X. Você tinha um milhão de dólares em estoque. E nesse período você vendeu um milhão de dólares de estoque. Então a tua proporção é um. Não tem nada sentando na prateleira. Você compra o estoque do seu fornecedor, põe na prateleira, naquele período roda e você compra o outro e está rodando perfeito. Isso seria o equilíbrio mais imaginavelmente doido de você fazer. Não, não tem estoque. Roda tudo. Você vai ter que ter um estoque. Quanto? Isso vem subindo. Na crise de 2008, 2009, antes a proporção estava em 1.25. 1.250.000 em estoque para cada 1.000.000 que é vendido. E tem um estoque simulado de 250.000. Está parado. Às vezes não roda, às vezes fica lá, você errou o que o teu cliente queria. Ou você achou que ele queria comprar mais, fez um estoque, de repente não era isso. Tá. 1.25. Durante a crise, o negócio vai estar lá no descrição. Ah, vou colocar o gráfico aqui na tela, fica melhor. Mas durante a crise pulou lá para 1.40 e alto. Vai, 46, 47. Você já consegue ver no gráfico que hoje isso tem subido. Desde 2011 tem subido relativamente, assim, de uma maneira confiável. Você tem um barulho aí do gráfico. Mas subiu e já está em 1.41. E supostamente não tem crise. Supostamente não tem crise. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo bonito. Mas tem um monte de estoque. Tem cada vez mais coisas ficando paradas na prateleira aí. Então aí a gente tem alguma coisa estranha acontecendo. Você pode olhar para trás e falar, ah, nos anos 90 tinha mais. Sim, mas estava caindo. Quer dizer que está melhorando. As pessoas estão consumindo cada vez mais coisas conforme o tempo passa. Elas estão ficando mais ricas. E agora os estoques estão cada vez mais voando para fora das prateleiras. A gente tem a crise da bolha.com lá em 2001. É, passa. Passou e continua caindo. Até o negócio estabilizar ali em 2003, 2004. E vai. Cai um pouquinho mais. Tem ali 2005, né? E a crise dispara. Então agora a gente já está no nível de novo, crise de 2008, e retrocedendo. Se os anos 90 foram anos de enriquecimento e o negócio foi caindo, agora a gente está vendo o contrário. Significa o quê? Anos de empobrecimento. Isso vai levar para uma crise. Só que a gente já está num patamar alto. E se uma crise bater, vai para onde? E se de repente as coisas começam a ficar paradas nas prateleiras, o cara começa a falar, ah, eu tenho estoque, eu tenho estoque. Bom, então eu não vou comprar no meu fornecedor, porque eu tenho estoque. Estou dando isso no meu fornecedor, já estou bem. Não precisa. Estou todo parado aqui na prateleira, é só reduzir as compras. Ferra o fornecedor. E daí esse processo vai indo até depois de alguns meses virar demissões. Esses dois números, tem vários números. Eu podia selecionar uns 20 números diferentes aqui, mas esses são alguns que eu queria mostrar para vocês. Vocês aprenderem a pensar um pouquinho fora da caixa em relação ao número. O que você pode olhar? Ah, mas tem o PIB, tem número de vagas criadas, você tem... Não, vamos olhar uns indicadores um pouco mais para trás. Às vezes você olha só a superfície. Ah, mas o PIB está crescendo. Significa ter mais coisa sendo feita. Era para fazer? Não. É coisa racional? Não é? É gasto? No que é? Não sei. Isso é só o número final. Vamos olhar nos números mais profundos, vamos entrar no mato mais um pouquinho, olhar o que está acontecendo ali. E a gente começa a ver uns dados meio... Quero trazer mais. Mas isso é o que fica legal num vídeo dessa duração. Dúvidas nos comentários por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.